Fala, adivinha que é o Rodrigo de Belfort. Meu irmão, eu fiquei até de cara quente aí com esse depoimento do Bob Tepé. Um homem desse aí barbado, chorando, dando xilique, porque vai participar do campeonato de piada. E de graça ainda por cima esse animal. Agora é o seguinte, vou fazer fé nessa desgraça aí, nesse porco, que ele vença o campeonato, porque eu já postei uma caixa de litrão e um lote de ações aqui comigo, que a gente investe no mercado financeiro. Se eu perder, eu vou vender pra ele a troco de banana. Agora, se ele perder, meu irmão, eu dou um jeito de ir em São Paulo aí, arregaçar esse porco aí no cacete. Que ridículo.